E é isto aí, meu amigo! Estou aqui em Lações do Maré, na cidade de Cretos, Ceará, Brasil. Curta aí essa lancha aí! Pode ser! Veja lá! Ah! Hehehe! Pode ser, nesse sábado, dia 28 de janeiro de 2012. A minha lancha é essa aqui do Panta. Não é isso, mano? Foi boa? É só ligar aí! Estou gostando aqui do Cretos do Maré. Nossa, eu acho que é mais emocionante, não é não? É a adrenalina. É só ligar aí! Curtindo a natureza! Pode ser! Veja aí todo o açude do Maré! A cidade de Cretos, Ceará, Brasil, do Maré! Boa! Tchau! 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 Tchau!